Atenção da Cia e a Deus a todos. Agora vamos fazer a sua vida. Ação de sócio e a Cia de Direção de Maia. A violência, a violência, a violência, a violência, a violência, a violência, a segurança, a violência, a segurança e a área escolar, de educação, a fiscalização e a direção de direção. Ação de sócio e a Cia de Direção de Maia.